Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos mostrar um vídeo bem interessante que é sobre medida de corrente e forma de onda da corrente. Isso é uma medida bastante importante com corrente alternada, a gente vai verificar a forma de onda no osciloscópio, vai ver como mede e também comprovar o valor RMS no multímetro, ok? Bom, então vamos lá, a gente sabe que um osciloscópio ele mede amplitude ao longo do tempo, então ele mostra uma forma de onda que varia uma amplitude ao longo de um tempo, a gente pode ajustar no osciloscópio tanto a escala vertical para ajustar justamente a amplitude, seria como se fosse uma escala de tensão, né? Onde eu coloco uma escala maior ou menor para poder ver a forma de onda e a base de tempo, porque dependendo da frequência, aquela forma de onda pode ocupar um espaço maior ou menor na tela, então você ajusta a base de tempo interna para que a forma de onda seja mostrada perfeita e inteira na tela, né? Agora, ele mostra amplitude, portanto ele mede tensão. Como é que eu vou mostrar? Como é que eu vou medir corrente no osciloscópio? Eu já mostrei aqui em outros vídeos umas pontas especiais para medida de corrente. São pontas de prova para osciloscópio que medem corrente por vários métodos, né? Então, são pontas específicas. A gente vai mostrar aqui um método que vai utilizar dois canais do osciloscópio e não vai obviamente usar nenhuma ponta especial, vai usar as próprias pontas do osciloscópio para medida de corrente, simplesmente utilizando a lei de Ohm. Então, o que que a gente vai fazer aqui na prática? Eu vou pegar aqui um um resistor de valor conhecido, ok? Por onde vai passar o meu sinal, meu sinal vai entrar aqui e vai sair aqui. E daqui pra frente vai o resto do circuito vai ser atuado. O que acontece? Pela lei de Ohm, a gente sabe que V é igual a R vezes I, não é isso? A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Portanto, a corrente vai ser a tensão dividido pela resistência, bem básico, né? Então, se eu medir a tensão em cima de um resistor conhecido, eu descubro qual é a corrente. Então, muito prático colocar um resistor aqui de valor bem arredondado, como por exemplo, 1K, 1000 Ohms, de modo que a minha corrente vai ser a tensão dividido por mil, que fica prático de medir. Como medir a tensão, a tensão de queda em cima do resistor? Ou seja, é a diferença de potencial entre este ponto e este ponto. Como é que eu faço isso? Com dois canais, eu vou medir o sinal aqui nesse ponto e aqui nesse outro ponto. Um canal aqui e outro canal aqui. Eu vou usar uma função matemática que praticamente todos os osciloscópios digitais têm, que é uma função de subtração desse ponto pra esse e vou obter uma resultante. Essa resultante é justamente a corrente que passa ali. Eu vou ver não só a forma de onda da corrente, como também vou ter o valor dela. Óbvio, aqui eu vou ter um valor de tensão, uma diferença daqui pra cá. Basta dividir pelo valor do resistor que está aqui. Preferência um valor que você consiga calcular facilmente, né? Múltiplos de dez, por exemplo. Então, eu vou fazer um exemplo com usando um capacitor aqui pra gente poder ver como varia um sinal de onda quadrada na entrada com uma determinada frequência. Aliás, eu vou usar aqui, por exemplo, sessenta hertz, uma frequência da rede elétrica, ok? E vou fazer uma medida da queda de tensão em cima desse resistor e calcular a corrente. Vamos ver isso na prática? Depois a gente confere se o valor bate medindo no multímetro, na escala de corrente, né? Só que o multímetro, pra medir com o multímetro na escala de corrente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que interromper aqui um ponto e colocar um multímetro em série aqui. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCB Way continua com a sua promoção de dez placas, dez por dez dupla face por cinco dólares. Esse preço tá sendo mantido por vários anos. Mas o importante também é a gente atentar para o frete. O frete tem vários preços diferenciados. Você escolhe aqui o país e você vê que tem preços aqui que vão de valores bem altos até valores razoáveis. Se você tiver urgência, dê HR e FedEx, mas são preços bem elevados. Agora, você tem oportunidades aqui a dez, onze, treze, dezessete dólares, com prazos bastante razoáveis, escolhendo aqui o melhor frete pra você, ok? Não se esqueça de atentar pra esse detalhe. Ok, pessoal? Voltando pro nosso vídeo. Dessa forma que eu estou fazendo aqui, eu não preciso abrir o circuito. Se eu tiver um circuito grande, né? Com vários componentes, tiver um resistor e eu quiser saber qual é a corrente que passa ali através daquele resistor, com essa técnica de medida de diferença de tensão entre um ponto e outro, eu calculo a minha corrente facilmente. Pode fazer isso com multímetro também, tá, pessoal? Não precisa ser exclusivamente com osciloscópios. A diferença é que com osciloscópios você vai ver também a forma de onda da corrente, que em alguns casos é importante conhecer, tá? Então, vamos lá. Vamos pra prática. Eu montei na protoboard, justamente esse circuito aqui, tá? Um resistor de um K e um capacitor aqui eu usei de um microfarad, tá? Mas é só pra questão didática mesmo. Esse capacitor aqui é como se ele representasse o resto do circuito. O que que aconteceria com essa forma de onda? Com o processo de carga e descarga do capacitor. Poderia ser aqui qualquer outra coisa do circuito. O importante é a gente ter um resistor que a gente possa fazer essa diferença de potencial, essa medida de diferença de potencial. Esse resistor já pode ser um resistor integrante do próprio circuito, você não precisa introduzir ele. Isso aqui é só um exemplo didático, ok? Então, vamos lá. Eu vou botar aqui a protoboard, já está montada, tá aqui o resistor, resistor de um K, aqui o capacitor de um microfarad, ok? E aqui as pontas de prova. Repare que tem as duas pontas de prova, a primeira aqui na entrada do sinal e aqui na saída. O sinal de onde eu tô trazendo? Eu tô trazendo do meu gerador de funções, eu botei ele pra sessenta hertz, onda quadrada, só pra facilitar também a visualização, tá? Podia ser um oceanoide também. Mas como eu coloquei onda quadrada pra gente poder ver a carga e descarga do capacitor de uma forma mais interessante, tá? Mas isso não vai fazer diferença na nossa medida não. Então, vamos lá. Eu vou ligar aqui o osciloscópio e vou ligar o sinal pra gente poder visualizar, ok? Então, já temos aqui a imagem do osciloscópio, vou ligar o sinal vou até ligar o sinal somente de um lado pra gente ver a entrada, tá lá a entrada, aquela onda quadrada, não tá trigada porque eu tô trigando pelo canal pelo canal dois, então ela tá andando, mas eu já vou botar agora a outra ponta de prova aqui e a gente vai ver a segunda forma de onda que é a saída, né? Então, essa forma de onda lilás aqui é a entrada, é da onde tá vindo o sinal do meu gerador de funções, a entrada do resistor. E na saída do resistor eu tenho esta forma de onda aqui que já reproduz o que acontece com o sinal por conta da carga e descarga do capacitor que está ali ligado na sequência do resistor. Bom, pra dar um exemplo, vamos pegar a partir desse ponto e ver o que que tá acontecendo. O meu sinal sobe do menos dois volts para uma tensão alta, no caso mais dois volts e nesse meio tempo o que acontece com o capacitor? Ele começa a carregar, ele vai carregando, carregando durante esse período todo que ele tá aqui em alta. Quando ele vai novamente lá embaixo em menos dois volts, o capacitor descarrega, vai baixando, vai baixando. Quando ele volta a subir pro pico de mais dois volts, ele carrega novamente, carrega, descarrega, descarrega e carrega, assim por diante acompanhando o sinal de entrada, ok? Mas nenhuma desses nenhum desses dois sinais é o sinal da corrente. O que a gente vai fazer agora é colocar a função matemática aqui, a função matemática e ele já tá aqui com o operador de menos, então ele já tá mostrando o sinal de diferença entre os dois. Aqui no operador, ó, eu posso botar dividido, FFT e vários outros sinais aqui que eu posso colocar, somar os sinais e tal, mas eu quero subtração, que é esse aqui. Eu vou subtrair quem? O canal dois pelo canal um, cada dois tá na saída menos o canal um que tá na entrada, tá? E aí eu tenho essa forma de onda aqui. deixa eu ver se essa escala aqui, bota ela num num valor menor de dois volts, que a gente vê proporcional. Tá aqui, ó, o sinal branco é o sinal do resultado da subtração da diferença de potencial em cima do resistor, portanto é o sinal da corrente, ok? Essa é a forma de onda de corrente e a gente pode ver o seguinte, olha, aqui é a subida, né? Quando eu tô subindo aqui a minha tensão no canal lilás e o meu capacitor está carregando, a corrente dá um pulso imenso aqui de corrente, um grande pico de corrente até o valor máximo. Em seguida, o capacitor está carregando, a corrente vai decrescendo no processo de carregamento até chegar nesse ponto em que a tensão vai a zero, no que vai a zero, a corrente vai a zero, passa do zero, porque o capacitor começa a descarregar e durante o processo de descarga, a corrente vai aumentando negativamente aqui, ou seja, aqui é zero, né? A linha do zero, portanto ela vai de zero a um pico máximo, ela reduz e vai a um pico mínimo e depois ela aumenta até o zero e depois novamente o pico máximo e assim por diante. Então, ali a gente tem a forma de onda resultante da corrente. Deixa eu tirar aqui esses sinais aqui da frente, vamos baixar aqui os dois canais e a gente consegue ver melhor lá a forma de onda aqui da corrente, olha, aqui a linha de zero, então ele sobe, dá o pico, vai a zero de novo, cai, vai um pico negativo, vai a zero de novo, sobe e por aí vai. Agora, vamos medir esse sinal em valores, para isso eu preciso do valor RMS dela, né? Então, eu vou pegar aqui em medidas, pedir que apareçam as medidas do canal de matemática, tá? Porque esse canal aqui da subtração que é justamente a corrente. O que eu posso ver aqui que eu tenho um valor RMS em torno de um vírgula sessenta e oito volts. Se é um vírgula sessenta e oito volts, se eu tô usando um resistor de um K, eu divido por mil. Então, eu tenho um vírgula sessenta e oito miliamperes, essa é a corrente, tá? Um vírgula sessenta e oito miliamperes. Simplesmente assim, se eu tenho um resistor de mil, vou pegar ali a tensão, dividir por mil, um vírgula sessenta e oito por mil dá um vírgula sessenta e oito miliamperes. Vamos comprovar isso no multímetro? Então, vamos lá. Deixa eu cortar aqui pro multímetro. Bom, pessoal, agora vamos fazer o seguinte, a gente bota aqui no multímetro, já botei na escala de miliamperes, deixa eu botar AC, porque eu vou medir a corrente AC. Então, tá lá, ele tá medindo um ponto sessenta e seis miliamperes, ok? O meu osciloscópio tá dando um ponto sessenta e sete, um ponto sessenta e oito volts RMS. Então, exatamente a mesma corrente. Comprovado aí que a medida está precisa, o valor que eu preciso usar é o valor RMS, obviamente que é o valor que mede o multímetro também. Então, eu consigo fazer, o que que eu coloquei esse multímetro? Esse multímetro está em série interrompendo o resistor, como muitas vezes a gente não consegue fazer dentro de um circuito. Então, mais prático seria medir a tensão de um lado e do outro do resistor e dividir pelo valor do resistor, pra poder ter o valor de corrente, ok? Então, basicamente, essa é a técnica de medida de corrente usando o osciloscópio, através de um circuito existente, podendo ver a sua forma de onda e seu valor em RMS, começa bastando você pegar esse valor e dividir pelo valor do resistor pra obter o valor final da corrente, ou com o multímetro medindo de um lado, depois do outro, subtraindo uma tensão da outra e dividindo pelo valor do resistor, uma outra técnica, ok? Qualquer um dos dois instrumentos serve, a diferença é que no osciloscópio você vê a forma de onda, ok? Pessoal, é uma técnica bem tranquila, bem simples, usando aí lei de Ohm e uma informação importante pra quem precisa medir corrente de forma correta usando esses instrumentos. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.